A arte espírita está no ar, Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro mais uma edição de um programa totalmente dedicado para aqueles que se utilizam da arte para divulgar a doutrina espírita. Eu sou o Marcelo Gonzalez e esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Boa tarde a todos, mais uma vez, para conversarmos sobre um tema muito interessante, que é a música como terapia da alma. Estamos aqui com uma amiga muito querida, que tive a oportunidade de bater um papo aí num festival, que a gente participou junto. Minha amiga Rana Graça, seja super bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Marcelo. É com muita alegria que eu recebi esse convite. Estou muito feliz de fazer parte desse programa hoje. E a gente feliz de te receber. E vocês podem observar, à direita do vídeo, à nossa esquerda, aqui no estúdio, nosso amigo Leandro Cardoso, companheiro e esposo de Rana Graça, que está aqui com o violão já postos para fazer uma boa música para a gente. Seja super bem-vindo, Leandro Cardoso. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Estamos aí acompanhando a Rana. E boa tarde a todos os ouvintes também. Maravilha. Muito importante. Muito bom receber vocês dois aqui no programa Falando de Arte, aqui na Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, preciso informar ao ouvinte que esse nosso programa é totalmente interativo. Vocês podem enviar suas perguntas através do Facebook, que nós estamos ao vivo no Facebook, em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. A Sheila também está de prontidão no telefone. Dá um tchauzinho para a Sheila lá no 3386 1400. A Juliana Rocha, grande colaboradora aqui da Rádio Rio de Janeiro, estará chegando na bancada aqui daqui a pouquinho também para responder todos os recadinhos de WhatsApp, todas as informações e perguntas que as pessoas estejam fazendo também pelo Facebook. O nosso WhatsApp é 21 984867633. E com isso, minha gente, eu queria informar também que esse programa será reprisado ao sábado, às 3 da tarde. Então, por enquanto, estamos ao vivo. Quando chegar o sábado, não adianta mandar recado. Não adianta entrar em contato conosco, porque não vamos poder responder. Mas, por enquanto, nesse ao vivo, nesse exato momento, estamos aqui às ordens. Vou parar de falar, porque o tema é maravilhoso. A música como terapia da alma, que a Rana Graça vai fazer uma abordagem muito interessante. Vou parar de falar e vamos começar com o nosso quadro de entrevistas agora. Entrevistando Vamos lá, Rana Graça, psicóloga, musicoterapeuta, cantora, compositora, mãe de uma menininha linda. Sabia que nesse momento ela ia dar um lindo sorriso. E aí eu já vou perguntar logo sobre esse lado aí maternal, esse lado familiar. Como que é ser mãe num período em que o nosso planeta está com as coisas assim, tão atribuladas, tão complicadas? Ser mãe é uma tarefa muito bonita. A maternidade, ela dignifica muito a pessoa. Então, a gente, mais do que nunca, a gente se apega a todos os nossos valores morais. Mas tudo que a doutrina vem nos ofertando em termos de aprendizado, dos ensinamentos do Cristo, a gente tem que se valer desses conhecimentos para a gente colocar isso na criação dos nossos filhos. Que se não for desse jeito, a gente fica meio perdido mesmo. Com certeza. Não é fácil não. Mesmo tendo sido ligado ao Espiritismo desde o berço, como você mesma já disse, se a sua família acreditava na doutrina e você foi meio que criada em cima dessa, digamos, filosofia de vida, hoje já tem aí a consciência formada, hoje já está certa, já tem a sua razão de ser. O que te fez continuar na doutrina dos Espíritos, Rana? Eu falo assim, a doutrina espírita, ela sempre me fez pensar em todos os conflitos, os problemas, as questões mesmo que acontecem no nosso dia a dia, de uma forma lógica, né? A gente entende, a gente tenta pelo menos entender o porquê daquilo e como fazer para modificar para que aqueles problemas não voltem de novo, né? A acontecer. Então a doutrina meio que norteia a minha vida em todos os sentidos, né? Até mesmo profissional. Eu só fiz a Psicologia porque o Espiritismo me faz pensar, quando a Psicologia já não me dá uma resposta, deixa o Espiritismo ir para um pouquinho além e aí me faz entender melhor aquele sujeito. Então a doutrina espírita, ela está presente tanto na minha vida quanto profissional, quanto familiar. Sim, sim, faz parte, né? Então escolheu por isso, né? Está na doutrina porque não tem jeito. Não tem jeito, né? Não é, Leandro? Quando a gente vê, a gente já está fincado na doutrina. Com certeza. Às vezes, alguns correm, mas a gente está aí fazendo a tarefa e eu vou te aproveitar, tá, cara? De vez em quando, talvez eu te coloque aí nas perguntas também, mas eu vou querer ver você tocando também. Tá ok, também. Quero contar contigo esse apoio aí. Você é evangelizadora também, né? Essa questão toda. Trabalha na área de reabilitação infantil e dá assistência ao Sérgio. Achei isso tão chique, sabe? Tão bonito que eu quis falar isso aqui no ar também para todo mundo saber que tem todos os setores assim também. O Sérgio, ele precisa de pessoas qualificadas para todas as questões. E você auxilia na área dos estudos relacionados à acessibilidade, inclusão, né? Falei certinho, né? Como que dá esse apoio seu junto ao Sérgio, Rana? Então, foi o convite da querida Sônia Hoffman. Sim. Ela entrou em contato comigo por saber que eu trabalho nessa área de reabilitação infantil. Especificamente, né, com crianças dentro do espectro, do autismo, crianças com diversos transtornos, síndromes. E aí, ela pediu, né, para que quando tivesse as oficinas que eles estão divulgando esse trabalho, que essa área nova, né, está dentro da parte de educação do Sérgio, essa área de inclusão e acessibilidade. Sim. Ela, para divulgar esse trabalho, ela pede para a gente estar participando das oficinas. Mas aí, ela escolhe um tema para a gente abordar nas oficinas que o Sérgio está oferecendo. Então, a última que teve, eu falei um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, né? E a gente vai ter outras oportunidades aí de estar junto a esse trabalho tão bonito, né? Que a gente, o objetivo é trabalhar com a inclusão dentro das casas espíritas. Que as casas espíritas estejam aptas, né? Receber todas as pessoas portadoras de sociedade especial. Maravilha. Então, talvez, né, não sei se eu, eu acho que isso eu não comentei para não assustar, né? A gente tem muita participação dos ouvintes, então talvez venham algumas perguntas aí, tá? E aí, principalmente nesse tema que a gente já falou que você domina bastante aí também. Então, se prepara aí, a gente lê antes, em off, né? Na hora do intervalo, a gente vê se dá para responder, se não dá, mas a gente vai soltar as perguntas. Principalmente agora que a Juliana Rocha chegou. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Como você está? Chegou para nos auxiliar aqui. Pós-almoço. O pessoal sempre pergunta, cadê o Marcelinho? Cadê o Marcelinho? O Marcelinho não está aqui, gente, mas a Juliana está aqui apoiando a gente. Então, agora sim, vocês podem mandar suas perguntas para o WhatsApp, 21-98-486-7633. Juliana está doidinha aqui para responder. Olha, eu estou chique, eu já consegui eu mesmo colocar o vídeo para eu assistir. E sempre o Marcelinho que coloca, eu mesmo consegui fazer a entrevista, falar tudo. Enfim, queria aproveitar, falando de Marcelinho, lembrei da minha casa espírita, né? Mandar um grande abraço para a galera lá da Sociedade Espírita na Viana, que ontem tivemos um evento maravilhoso. Lá, uma palestra na parte da manhã, comemorando 56 anos de Sociedade Espírita. Então, um grande parabéns aí para todos os amigos confrades lá da Sociedade Espírita na Viana. E também para os amigos do Jeff, que eu tive a oportunidade de um dia inteiro de doutrina, né? No final do dia, proferir uma palestra lá no Jeff, mandar um abraço para a Erika, para o Marlos, para a Marcia, que fez o convite. E também falar que eu senti falta do Fabiano lá, tá, gente? Mas já vi que uma dessa galera está aqui curtindo a gente aqui no Facebook. Daqui a pouco eu vou colocar a Rana para responder algumas coisas e a gente dar um alô, Leandro, também, para a gente falar com todo mundo. Vamos colocar a Bárbara para trabalhar agora, direto do pendrive, minha amiga Bárbara Brito, no quadro Fazendo Arte. Fazendo Arte Boa tarde, querido ouvinte. O quadro Fazendo Arte vem trazer para vocês a galera que vem agitando o movimento espírita com o melhor da arte. Se você conhece alguém que pode abrilhantar nossa doutrina, mande um contato para a gente que nós vamos divulgar. Anota o e-mail. FalandoDeArte, arroba, radioriodejaneiro.am.br Siga o exemplo do Gilmar Machado, que é um frequentador do Lar de Frei Luiz, que entrou em contato para apresentar a sua própria banda, A Caminho da Luz. Olha, ele já tem até CD. Então, faça como o Gilmar, que em breve ele vai estar aqui conosco para contar tudo sobre a sua banda. Beleza, pessoal? E aproveitando a Rana Graça presente hoje em nosso programa, vamos pedir para daqui a pouquinho ela contar tudo sobre essas aulas gratuitas de violão para crianças e jovens que acontecem no Grupo Espírita Estudantes da Verdade. Pessoal, eu sou Bárbara Brito e semana que vem eu volto com mais uma participação no programa Falando de Arte. Um beijo! Um beijo, Bárbara. E tudo ensaiadinho, né? Bárbara de dentro do pendrive. Parece que ela está aqui do nosso lado aqui colaborando conosco. Realmente é isso, Bárbara. A Rana vai falar sobre a oficina de violão, essas aulas gratuitas que eles dão lá também. E você falou daqui a pouquinho, porque agora a gente vai aproveitar que o Leandro está aqui e que ela está aqui e eles vão fazer aí uma canção ao vivo para a gente, né? No nosso programa Falando de Arte. Qual música que você vai fazer para a gente, Rana? A gente vai cantar a música Seu Filho, que está no primeiro CD do Carlinhos Conceição, que é o Corações Tarifeiros. Que maravilha que eu tenho o CD e que ela vai autografar para mim daqui a pouco. É, é. Maria Maria Já faz muito tempo que aqui estivemos para conhecermos o Seu Filho. Ainda podemos lembrar do Sermão da Montanha, de Jesus na Samaria, da oração dominical, Da última ceia, dos quinhentos da Galiléia, da luta constante contra o mal. Foram bons momentos, com tantos ensinamentos, que ficaram para a humanidade. Maria 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 Já faz muito tempo que aqui estivemos para conhecermos o Seu Filho. Ainda podemos lembrar do Sermão da Montanha, de Jesus na Samaria, da oração dominical, da última ceia, dos quinhentos da Galiléia, da luta constante contra o mal. Foram bons momentos, com tantos ensinamentos, que ficaram para a humanidade, como bênçãos de luz. Maria 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 Lhe pedimos perdão, por ainda demorarmos, a aceitar em nosso coração, o Seu amado Filho, o nosso grande amigo. Jesus 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 Isso aí é uma maravilha, né? Maria Queria dar os parabéns ao casal pela execução ao vivo no programa Falando de Arte, né? Vamos repetir o nome da música. Seu Filho Seu Filho, que está no CD Corações Tarefeiros, o primeiro CD de Carlinhos Conceição, quando ele percebeu e começou aí a colocar as canções, começou a trabalhar na parte da doutrina, fora tudo que ele fazia, né? Que a gente já sabia, mas é muito importante ter esse apoio. E já que a gente está falando de música, né? Já que a nossa conversa até terminar o programa vai ser pautado em música, ó, vou te falar. Que faz toda a diferença, tá? Ó, deixa eu ler pra você aqui. Érica Duque, voz abençoada. Érica Duque, voz abençoada. Rana, te ouvi muito em vários momentos que passei há pouco tempo, momentos difíceis, e você foi um bálsamo ao meu coração. Com certeza... Ai, que linda! Eu que conheço a Érica, imagino aí as questões íntimas que a gente fica e que realmente a música, como um amigo aqui disse também, o Roberto Souza Sony, com certeza a música tem um poder transformador. E tem mesmo. Ó, a Solidônia Alves, ela colocou assim, estou na escuta, já curti e já compartilhei. E é isso que eu ia falar. Quando o pessoal entrou aqui, ó, que elogiou, a Kel Medeiros falou que você tem uma voz muito linda e tal, então compartilhem o programa Falando de Arte pra que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos e conheçam vocês também. E se preparem pra chover os convites, tá? Porque é muito difícil acabar um programa e ninguém colocar ou na live ou mandar um WhatsApp pra gente falando assim, como é que eu faço pra... Às vezes o pessoal até brinca pra contratar essa galera, que eu quero contratar eles pra vir cantar no centro aqui. Ei, Marcelo, e aqui no WhatsApp também, desculpa me atrapalhar, a Leontina de Inhauma, ela tá falando que ela adora essa música que ela coloca pra dormir, que ela tá emocionada no trabalho, escutando. Então foi pra você, Leontina. Um recado pra Leontina? Diz que você cantou pra ela. Olha, Leontina, é muito gratificante. Eu fico muito feliz, tá? De tá aí fazendo, embalando o seu sono. E você que compôs nessa canção, não foi? Foi. Na verdade, eu compus ela baseado no livro Boa Nova. Até assim, os capítulos do livro, a sequência, estão na música, na letra da música, né? Então foi uma coisa bem pesquisada, né? Bem estudada, né? E aí vamos cumprir o serviço aí que a Bárbara, lá de dentro do pendrive, falou que a gente ia falar dessa tal oficina de violão, né? Você aprendeu a tocar violão sozinha, apesar do Leandro que tá aqui tocando hoje. E acreditem, tá, gente? Até ontem e até hoje. Ontem ela tava quase afônica, porque ela tava gripadíssima. E hoje ela canta com essa voz belíssima. E quando acabou, ela fez um sinal pra mim assim. Ah, tipo, ficou ruim porque eu tô gripada. Imagina se ela tivesse bem, né? Então vamos combinar. Estudou violão clássico no CEM da UF, né? Durante toda a sua formação de psicologia, você dava aulas particulares de violão. Foi daí que saiu a ideia dessa oficina de violão? Ou você criou lá dentro, não foi? Foi, foi. Na época eu frequentava o Leôncio Albuquerque, né? Ali em Niterói. E aí eu tocava na evangelização, que eu sempre trabalhei, né? Na evangelização infantil. E aí vinha as crianças, né? Perguntar, ah, eu queria também aprender a tocar violão, mas vinha aquela coisa. Aí eu não dava aula, assim, não era professora formada, mas eu já tava fazendo, né? Uns bicos, né? Com a professora de particular de violão. Falei, ah, quer saber? Vamos tentar fazer uma oficina, então, aí pra vocês, né? Ser gratuita, pra estudar de evangelização. E aí isso foi há 10 anos atrás, tá? Até hoje aqui a oficina de violão. E vamos lá, quem que pode participar dessa oficina? Quando que acontece? Aonde que é? Quero saber tudo. A gente começou no Leôncio, mas há 6 anos atrás a gente foi pro GEV, teve a oportunidade de fazer esse trabalho lá no GEV. Então, ele funciona aos sábados, começa a meio-dia e termina a uma e meia. E todas as crianças, qualquer casa espírita, tanto no município de Niterói, como no município vizinho, será muito bem-vindo. Crianças e jovens, né? Não é verdade. Pra não confundir, qual é a casa? Grupo Espírito Estudante da Verdade, ali no Ponceca, bem ali em frente ao Detrond, em Niterói. E só se a gente pede que a criança esteja inserida em alguma casa, frequentando direitinho de evangelização. Mas serão todos bem-vindo. Até a maioria dos jovens e crianças que frequentam lá são de outras casas. Ah, é? E vamos perguntar aqui se é só criança e jovem, é que tem gente mais velha que tá querendo aprender, hein? Não, adulto não pode. Não pode. É porque o trabalho, ele é específico, entendeu? Sim, eu sei, eu sei. Até a forma de se apresentar, é do interesse de crianças a partir de seis anos, né? Até jovens, até dezesseis, seis, oito anos. Sim, e o tempo voa, gente. Ó, nosso tempo tá quase já indo pro segundo bloco já. Queria aproveitar você aqui com o tema, né? Terapia da alma, né? A música como terapia. Nesses seus estudos, a música, ela possui esse efeito terapêutico? Ah, com toda certeza, né? Eu estudo não só a música no ambiente da reabilitação, né? Sim. Que é a área que eu atuo profissionalmente, como no ambiente espírita, né? Desde que eu tô no movimento espírita, que eu utilizo a música. Seja na evangelização, seja na comércia, né? Quando eu vou fazer palestra, a gente sempre canta pra harmonizar. Aham. Então a gente vê, e a gente tem esses feedbacks, né? Legais das pessoas sobre o efeito da música. Não só nas pessoas, quanto no ambiente da caixa espírita, como que é no meu trabalho, na parte física, né? Orgânica mesmo, né? Os efeitos na neuroplasticidade cerebral. Aham. Enfim, então a música, ela é muito poderosa, gente. Que às vezes não se atém, né? Sim, sim. A essa questão tão importante. Aham. E pra uma musicoterapeuta falar do efeito terapêutico da música, eu acho que fica bem mais fácil, né? Estão puxando a minha orelha aqui, gente, que eu não falei quais seriam os brindes. Então como é que o pessoal vai ligar, né? Pra participar. Aproveita o intervalo todo agora de cinco minutos que a gente vai ter. Não saiam do Facebook. Não mudem o dial do 1400 Amplitude Modulada, porque se vocês entrarem em contato no 3386 1400, ou pelo WhatsApp 21 984867633, vocês vão concorrer ou ao segundo volume do CD de Mário Borges, nosso querido amigo que estava com a gente lá no Festi Jovem, né, Rana? Ou ao livro, um lançamento, né? Um Olhar Sobre o Tempo Presente, de Leão Deni, da editora Leão Deni, que trouxeram esse livro inédito carinhosamente pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar com Rana Graça. Vou colocar meu amigo aí pra fazer alguma coisa. Vamos combinar no intervalo alguma coisa especial aqui, né? Talvez eu coloque a Juliana Rocha pra falar também, a Maravilha adora falar, quem vê pensa. Mas, enfim, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Dia 25 de novembro tem Enad, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Mas por que eu faria essa prova, hein? Porque só assim você pode colar grau. E porque seu curso vai ser corretamente avaliado. Isso é bom para você. E bom para o país, já que vamos saber o que precisa melhorar na educação. Responda ao questionário do estudante até 21 de novembro em enad.inep.gov.br ou no aplicativo do Enad. Ministério da Educação. Governo Federal. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radiorriodejaneiro.am.br Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Cooperar com a paz é dever de todos. É interceder junto a Deus para a fraternidade reinar em todos os recantos da terra. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. Notícias sobre as mocidades espíritas, entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais. É o que você tem no programa Espaço Jovem. Na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí. Estamos com você todo domingo, às 16 horas. Anotou Espaço Jovem, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Succini. 14 horas e 28 minutos. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. É isso aí, minha gente. Estamos de volta com o programa Falando de Arte, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir em 1400, amplitude modulada. Convido o ouvinte para nos assistir ao vivo no facebook.com.br, rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, para ver que estamos hoje aproveitando nosso dia de entrevistas com Rana Graça, contando tudo sobre seus estudos, do impacto positivo que a música pode exercer como agente terapêutico em cada um de nós. Entre em contato através dos nossos telefones para concorrer ou ao segundo volume, o segundo CD de Mário Borges, ou ao livro da editora Leão Deni, Um Olhar sobre o Tempo Presente, um livro inédito de Leão Deni com algumas compilações da revista Espírita. Façam contato conosco para concorrer aos brindes e vamos voltar com a nossa entrevista, que eu não posso deixar de aproveitar, não posso me dispersar aqui. Estamos aqui com o Rana Graça, para quem ligou a rádio agora, psicóloga, musicoterapeuta, que vem nos trazer muitos esclarecimentos a respeito da utilização da música como um verdadeiro agente transformador. Em seu estudo, que eu tive acesso, você escreve uma frase que eu não posso deixar de trazer para a superfície aqui para ilustrar nossa conversa. Você escreve assim. Não, não foi eu. Ah, não foi? É, como eu falei, o texto está baseado no livro do Gutenberg e Pascual, a música para a evolução do Espírito, né? Tá, então... Então, esses textos é dele. Tá, então eu vou trazer uma fala aqui do Guto, do Guto Pascual. Precisamos levar para o Espiritismo a arte e não trazê-la de maneira decadente como se encontra para o nosso movimento. Eu queria que você discorresse aí sobre isso, que eu achei bem interessante, porque é o fato, né? A gente não precisa levar o Espiritismo para a arte e não trazê-la. Eu queria que você explicasse para a gente. É, no caso, assim, né? O que a gente interpreta dessa visão dele é que, muitas vezes, a gente acha assim, que o que está sendo produzido fora da casa espírita é mais interessante, por exemplo, para o público que a gente trabalha, que é criança e jovem. Ah, que determinados gêneros musicais é mais atrativo para os jovens, para as crianças. Então, vamos pegar esse tipo de batida, esse tipo de ritmo, esse tipo de melodia, que muitas vezes não tem nenhuma harmonia equilibrada, não foi bem produzido, para atrair os jovens para o que a gente quer, para o objetivo que a gente quer alcançar aqui, por exemplo, na oficina. Nesses dez anos que a gente trabalhou, eu ouvi muito disso, né? Alguns até, pessoas que tiveram contato com a gente, não precisam dizer, ah, mas por que você não utiliza determinada música, assim, para os jovens se interessarem mais? Ou não seria, que talvez esteja dentro do contexto e tal? Mas eu falei, gente, mas a gente precisa fazer exatamente o movimento contrário, né? A gente precisa produzir música boa, com conteúdo bom, que tenha uma mensagem positiva e levar para o público fora da casa espírita, para que eles tenham acesso a coisas diferentes, porque eles já estão tão impregnados nessas músicas cotidianas, que quando eles têm oportunidade de ouvir algo diferente, eles se encantam, aí é o que a gente chama de arrebatador, né? Porque muitas vezes eles estão só esperando ter o contato com algo, né? Mais, assim, harmonioso, mais equilibrado, com uma vibração mais elevada, para que eles possam vir para o que a gente quer produzir em termos de arte, né? Que eles se interessam para a nossa produção de arte, não a gente ficar trazendo a produção de fora para dentro. Sim, e muitos dos estudos que eu já acabei participando, parece seminários, etc., que abordam um pouco esse tema, tem muita gente que traz a seguinte conclusão, de que a gente tem que saber avaliar muito bem o que tem lá fora também, né? Para poder colocar aqui dentro, só para entender, para ficar claro também para o público, que a gente tem que ter nossa opinião bem informada. Claro que eu entendi o que o Guto está querendo dizer aqui, né? Até, desculpa ter atribuído a você, mas por conta do que a gente tinha conversado que ia elaborar aqui, né? Que ia discorrer na entrevista. Mas, você acha que podemos, de vez em quando, se utilizar também de algo que venha de fora, para, se utilizando disso, mostrar um paralelo e a gente poder também alcançar determinada juventude, determinada criança também, ou não? Você já é mais radical nesse ponto, acha que não? Então, a gente tem que criar o conteúdo. Eu acho super válido trazer, assim, o que está, né? O do mundo deles, o que eles são diferenciados. Quando teve aquela música, né? Que eu esqueci, aquela, não é sobre ter todas as pessoas, né? Sim, sim, muitos usaram, né? Tem tão a ver com o que a gente prega. Então, a gente levou essa música, trouxe essa música para a oficina. As crianças, elas se empolgaram tanto em aprender melhor determinados acordes, né? Para tocar essa música. E a gente utilizou ali tantas apresentações. E fez muita gente feliz, né? Sim, sim. Então, assim, eu acho que a gente não pode ser radical. Não, eu concordo com você. Eu trouxe porque a gente tem um público bem exigente. Eles iam citar isso. Peraí, só pode, a gente não pode usar nada de fora, mas aí iam começar a colocar listas e tudo. Claro que eu quero que vocês participem também. Mas eu entendi o que você disse, só para não ficar meio que não totalmente entendido, né? Eu vou trazer uma outra frase também. O zelo com a pureza da mensagem espírita deve ser nosso alvo permanente. Óbvio, né? Esse deve ser o critério para se utilizar a arte nos trabalhos doutrinários? É, eu acho que o mais importante, até puxando o gancho dessa pergunta anterior, é a gente avaliar a letra, realmente, né? Sim, sim. Porque, lógico, a gente tem que avaliar ritmo, a gente tem que avaliar melodia, a gente tem que avaliar harmonia, que são os elementos que compõem a música, né? Mas a letra, ela, eu acho que é o alvo, assim, principal que a gente tem que levar. Porque até assim, a gente pode trazer uma batida um pouquinho diferente, né? Às vezes mais agitadinha, né? Mais dançante. Mas desde que a letra não fira, né? O que vai de conta com os ensinamentos de Cristo, o que vai de conta com a nossa doutrina, tá valendo. Sim, a gente tem que realmente estudar e se atentar, não sair fazendo nada de última hora que a gente não possa avaliar, né? E como é que vocês acham aí que a arte, ela tá sendo aplicada na evangelização? Assim, onde a gente, né, trabalhou, né? Onde a gente vivenciou, o que eu acho, a gente acha assim, que sempre pode melhorar, né? Porque a gente acha que a gente pode usar cada vez mais música. A gente tem, né, assim, um conteúdo muito bom de música. Tem vários CDs de música infantil. Agora a gente teve, recentemente, a oportunidade de vivenciar aí a chegada dos CDs do Júnior Vidal, que tem músicas lindas pra evangelização, mas isso é muito pouco utilizado. Não chega na Casa dos Espíritas. Então, eu acho que a gente precisa ter mais um pouco, assim, né, o pessoal que trabalha na evangelização, buscar, infelizmente, né, é garimpar mesmo, né? Correr atrás porque existe. A gente tem corrido atrás bastante pra poder fazer toda a divulgação. A gente tem muito material bom. Não tem na internet. A gente pega vídeo, clipe, né? Então, eu acho que a gente pode melhorar. E eu acho que é só o critério, né, o que a gente tá falando aqui. A gente tem que ter bastante critério pra gente saber que tipo de material que a gente encontra na internet, que igual a gente falou, tá lá na internet, perigoso, né? Porque tem tanta coisa que nem sempre a gente vai usar. Tá gostando de tudo? Tá concordando com tudo, Leandro? Com certeza. Eu tô botando, não coloquei Leandro pra falar ainda, né? Com certeza. É até sobre essa questão da música, né, o que a música trabalha, três aspectos que eu sempre costumo falar, né? A música como elemento da alma, ela vai trabalhar sempre três aspectos, podendo ser os três juntos ou não. Que é o emocional, o social e tem a parte estética. Sim, sim. E aí, dentro da música, no caso, do movimento espírita, né, a parte social seriam letras que condizem com o que a doutrina espírita prega. Sim, sim. Ah, esse seria a parte social. O emocional, ele tá mais voltado pra quando a gente faz uma música mais voltada realmente pra questão do sentimento. E a parte estética, que algumas músicas só trabalham isso, mas a gente também pode desenvolver, que também é um ponto muito importante pro desenvolvimento do cérebro. Há alguns, mais ou menos oito anos atrás, eu fiz uma oficina sobre música cérebro e êxtase, baseado no livro de John C. Maxwell. Sim. E fiz uma experiência lá com os jovens na época, isso foi na Comérdia. E o que foi mais interessante é que a experiência que eu fiz, no ano seguinte, uma jovem me encontrou e falou que o que a gente tinha conversado, que seria a questão de utilizar não só um tipo de música pro cérebro não ficar abitulado, ela começou a fazer essa variação. Aham. E isso ajudou ela no desenvolvimento dos estudos na escola. Sim, olha. E aí ela me deu esse feedback e um ano depois foi muito interessante. Então a música ela tem esse poder. A gente trabalha e às vezes a gente não percebe até que a gente tá alcançando, né? Nem sempre a gente percebe. Agora a gente vai pro quadro divulgando, vamos divulgar alguns eventos da galera que entra sempre em contato com a gente passando e a gente já vai voltar aí a nossa entrevista. Divulgando. Eu ia brincar que eu ia falar pra Juliana, apresenta aí o quadro divulgando, Juliana. Mas a Juliana ainda tá se aquecendo, né? Não posso fazer isso com a lazinha, né? É. Tá gostando do programa? Ótimo. Maravilha. Espetáculo, tá ótimo, né? Que maravilha. Vamos lá. O quadro divulgando, gente. É o quadro que a gente se utiliza pra poder tá óbvio. Divulgando todos os eventos das casas espíritas sempre que tiver alguma conotação com a arte. Se utilizou da arte pra divulgar a doutrina espírita, fez algum evento, convidou alguma banda. Gente, bandas sejam elas quais forem. Fazendo a divulgação da doutrina espírita através da arte, a gente vai tá divulgando. Tá? No dia 24 e 25 de novembro, que é sábado e domingo, das 3 às 6, nós teremos como debatedores o Aloysio Existino e o Renato Albuquerque do GESFA no filme O Céu é de Verdade. Começa 3 horas o filme, teremos um intervalo 4 e meia, depois a gente inicia 10 para as 5 os debates. É o quinto Conselho Espírita da Unificação que vai tá realizando esses dois debates O Céu é de Verdade nesses dois dias, tá? No dia 25, 24 e 25, nas dependências do núcleo Paulo e Estevam, no Lar de Tereza, que é lá na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 462. Falar dos meus amigos da Companhia Teatral Mensageiros, do Caíque Assunção, meu amigo, que esteve lá em São Gonçalo com casa completamente lotada ontem, estarão dia 25 de novembro, num evento que eles estão intitulando Arte Espírita em Movimento, porque além da peça do musical, né, Paulo e Estevam, teremos Claudete, teremos a banda Bem Mais de Seis, que em breve estarão conosco, e teremos também Estrelas do Bem. E finalizando o nosso quadro divulgando, nós teremos no dia 25 também, no EFRA, Espaço Espírita Fraternidade, lá em Nova Cidade, em São Gonçalo, uma participação Tarde Cultural com a Natasha Mequeno, uma querida, que lá teremos também livraria, cantina, organizada pelo Grupo de Apoio ao Menor, Casa de Batuíra. Então esses são os eventos que a gente tem que divulgar, eu queria agradecer a vocês, enviem para o programa para que a gente possa estar sempre divulgando, estamos recebendo alguma coisa aí nova, Juliana? Fala para a gente aí, o que a gente tem para divulgar? A tua arte espírita, e são chegados os tempos, dia 25 de novembro, às 14h, até as 18h30, é do Grupo de Dança Espírita Vitai, Carpe Din, endereço é Avenida Nova York 274, em Bom Sucesso. Maravilha, teremos lá o Carpe Din, teremos o Grupo de Dança Espírita Vitai, o Liz Donato, lá na Avenida Nova York 174, Bom Sucesso. Manda antes para a gente, manda que a gente vai estar sempre imprimindo, divulgando, para que dê certinho, ato, arte e espírita. E vamos voltar aqui, vamos aproveitar a minha amiga, eu tinha uma pergunta que eu ia te fazer no outro quadro que não deu tempo, que eu queria saber assim, como que você acha que a gente pode aproveitar melhor a música nos centros espíritas, para auxiliar nesse trabalho espiritual que é contínuo? Você acha que a música contribui, Rana? Então, a música, a gente acredita na visão espiritual, que ela é vibração. E sendo vibração, a gente consegue elevar, se a gente falar tanto sobre o teor vibratório, que a gente precisa criar na ambiência, antes de qualquer evento, você vai fazer uma palestra, você vai fazer um seminário, são tantos eventos que as casas espíritas proporcionam, seja a evangelização, se a gente preza por manter um ambiente equilibrado, até para proporcionar para a pessoa, a convidada que vai expor o tema, ela conseguir entrar naquele ambiente, numa boa vibração, se ligar aos amigos espirituais da casa, a música, ela tem esse efeito imediato. Porque se você chega e você começa a entrar naquela sintonia, começa a cantar, vamos dizer assim, os louvores, que a gente pode se utilizar, porque tem que ser músicas mais lentas, com uma vibração mais tranquila, com uma harmonia bem bonita, então a pessoa se ambienta melhor, tanto quem está esperando, quanto quem vai chegar para expor o tema, então a música pode ser utilizada de diversas formas na casa espírita, até mesmo nesse livro, fala do Gutenberg e Pascoal, da música ser utilizada nos trabalhos espirituais mesmo, que favorecem muitas vezes, então a gente pode estar sempre utilizando da música como forma de ambientação, como forma de entretenimento também, no momento que ela tem que entreter, que não é sempre, senão é aquele negócio, né, Marcelo, a gente chega assim, você está com uma musiquinha? Não é tudoinha, né? Porque não tem ninguém fazendo ela, você está com uma musiquinha? Para poder o pessoal ficar distraído? Então, não é isso, a música, ela é um trabalho à parte, você chega lá para você trabalhar, antes do expositor trabalhar também, entendeu? É claro, é claro, com certeza, não é só um trabalhinho, né? Isso, exatamente. Não é só uma coisinha, não é antes da prece, é durante, faz parte, e faz parte do evento sim. Você tem que ser valorizado. Eu acho que, fica a hashtag, fica a dica para os dirigentes das Casas Espíritas, porque eu acho que é só uma musiquinha e tal, eu sempre falo disso aqui, quando tem oportunidade, você combinou, parece que a gente combinou nos bastidores, a gente combina muita coisa nos bastidores, tá, gente? É um programa ao vivo, a gente tem que combinar, mas se isso não for combinado, então, aleluia, né, que está certinho. A gente não falou de comérgio ainda, eu sei se vocês têm uma história de comérgio, né? Dentro aí do nosso tempo que é curto, eu queria rapidamente saber de vocês, o que falar de comérgio, gente? Bom, a comérgio sempre fez parte da minha vida, né, eu comecei a frequentar a Casas Espírita mesmo na adolescência, sim, e logo no meu primeiro ano da Casas Espírita, já me falaram de comérgio, e foi a comérgio que me fez ter vontade de aprender a tocar violão, sim, porque eu aprendi a tocar violão na adolescência, indo na comérgio, eu fiz aqueles grupos de jovens, tocando, cantando, eu fiquei com muita vontade, e aí eu tinha instrumento em casa, peguei para tocar. Então, a comérgio, ela sempre fez parte da minha vida durante 15 anos seguidos, né, eu comecei como, é, com fraternista, depois logo a gente começou a trabalhar como tarifeiro, trabalhei durante anos na parte da música, que é muito importante na comérgio, depois eu migrei para os pequenos companheiros, que é, também é a minha fascinação, né, trabalhar com criança, enfim, mas sempre dando ela a pitaca na música, a gente sempre estava junto, e Leandro também tem, né, bastante tempo aí em comérgio, pouquinho tempo de comérgio, né, só 21 anos, aí que maravilha, é, também comecei a tocar violão por conta da comérgio, sim, de estar frequentando, vendo os jovens lá tocando, e aí eu quis também começar a tocar, e nesse caminho, nessa trajetória, sendo autores, compositores, também me empolguei por essa parte aí. Maravilha, então, Hanna, para poupar um pouco sua voz, né, vamos colocar o Leandro para trabalhar um pouquinho, o que você acha? Com certeza. Você acha que dá para fazer uma canção para a gente, Leandro? Dá, Você tocando e cantando? Dá, dá sim. Então, beleza, para a captação ficar melhor, a gente vai direcionar esse microfone aqui para o violão também, qual música você vai fazer para a gente? Tá bom, então eu vou cantar uma música que se chama Esse Planeta, também é de minha autoria, está no segundo CD do Carlinhos Conceição, acho que é o CD mais recente que a gente tem. Maravilha. É, e quem quiser também tem outros álbuns disponíveis lá na Servo Espírita, é só digitar Leandro Cardoso, vai ter as músicas com os áudios lá. Maravilha, muito bom, muito bom, então vamos lá, vamos de música. Vai voltar para o mundo, maior e vais poder dizer desse planeta vais contar que os pássaros vão mais além das nuvens que teu pensamento traz e vais poder falar de amor e vais poder voar como a gota de ovário que o sol oferta que o sol oferta pro ar vai voltar vais voltar de uma forma melhor reviver reviver entre os teus o amor mais bonito e vais poder chorar feliz e vais poder voar como o pássaro como o pássaro o ovário que o céu recolhe pra amar e vais poder chorar e vais poder voar como o pássaro como o pássaro o ovário que o céu recolhe que o sol oferta pra amar maravilha esse é o programa falando de arte ao vivo com Rana Graça e Leandro Cardoso tocando aí maravilhosamente bem vocês estão realmente de parabéns obrigado a gente fica feliz é o que a gente fala sobre conteúdo e complementando tudo que a gente está falando que a gente falou da dificuldade às vezes de encontrar também os CDs de encontrar os materiais mandar um abraço pra minha amiga Índia Lopes que está acompanhando a gente pelo WhatsApp e fez uma pergunta tipo aonde encontrar o CD ela não tinha escutado ainda a canção do Leandro então acredito que esteja se referindo ao que você fez mas aproveitando os dois CDs aonde que a gente encontra os CDs que são esses primeiros CDs aí do do Carlinhos de Contestão então geralmente a própria Casa Espírita que divulga né então com certeza no Leão de Albuquerque tem o CD pra vender e geralmente toda vez que tem evento que o cantor que o cantor né do CD participa eles levam né e todo evento de arte né que tem a música eu fiz muito assim eu tenho um acervo muito grande de CD Espírita mas de todos os eventos de arte que eu ia já levava o dinheirinho sabendo que lá ia ter CD pra comprar né porque infelizmente a gente tipo assim não tem ainda nas livrarias Espíritas os CDs disponíveis pra comprar então isso é uma dificuldade né que ainda a gente precisa superar tem os trâmites legais que impedem que os CDs cheguem né nas lojas pra serem vendidos então ainda é feito dessa forma nos eventos ou na Casa Espírita do cantor sim não tem jeito entra em contato com a gente manda um recado na live ou me chama ou índia me chama pelo zap que a gente tem o zap um do outro a gente vai conversar e eu vou dar um jeito do CD chegar até você eles me ajudam aqui e a gente vai fazendo essa ponte aí mandar um abraço pros amigos já estamos caminhando pro final do programa Juliana meu Deus do céu não tem jeito a gente vai sortear o CD do Mário Borges o volume 2 vai sortear o livro do Leão Deni né não é o volume 2 vários volumes de Leão Deni mandar um abraço pro Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes pra Suzana do centro da cidade ó Suzana quer participar do sorteio de CD a Erika a gente já falou Pedro Luiz Valqueire a Joana de Gienópolis o Ricardo da Pavuna a Odaleia de Oswaldo Cruz a Isadora de Vargem Grande o Fernando de Madureira o Iri de Vargem Grande que ganhou a semana passada a Desde Bom Sucesso a Jaciara de Coelho Neto o André Luiz da Penha o Walter de Del Castilho fiz questão de falar o nome de toda essa galera que ligou pra vocês entenderem o quanto que a gente atinge no estado do Rio de Janeiro que sai no Brasil todo que sai no mundo que é a internet né pra gente poder divulgar e com certeza a gente queria agradecer demais a oportunidade de estar com vocês tá é muito importante mesmo eu queria muito rápido que você falasse pra mim tem alguma mensagem pra deixar a respeito aí pra todos uma mensagem sobre a arte no geral é pra todos eu acho que é importante a gente cada vez é olhar para as crianças eu acho que o mais importante nesse momento principalmente que a gente tá vivendo a gente trazer o nosso olhar né da arte né da doutrina para os nossos jovens cultivar desde cedo isso dentro deles né a arte feita né o belo né e o bom né feita da melhor forma possível para que eles modifiquem né esse cenário que a gente vivencia através da arte que é um instrumento moralizador é um instrumento arrebatador é um instrumento que a gente tem que traz diversos benefícios em diversas áreas e a gente muitas vezes não lança a mão disso então a gente tá falando de música né mas é a arte no geral né seja no teatro seja na dança seja no desenho na escultura a arte no geral ela tem que ser cultivada nos pequenos desde criança para que eles cresçam né vivenciando isso e possam deixar um legado bonito pra gente no futuro maravilha enquanto Juliana tá terminando o sorteio a gente tem um minuto pra fazer tudo eu queria saber o contato de vocês pra quem quiser contratá-los né quiser levar vocês pra casa espírita deles ou a gente faz através do whatsapp o que vocês preferem pode ser do whatsapp pode ser o whatsapp qual o whatsapp de vocês 21 99021 4646 99021 4646 a gente deixa esse número que aí fica de contato pros dois tá por conta do nosso tempo já fizemos o sorteio Juliana então fala pra gente Juliana quem ganhou o livro de Leon Denil Um Olhar Sobre o Tempo Presente livro foi a Isadora de Vargem Grande e o CD de Mário Borges volume 2 de Mário Borges foi a Deise de Bom Sucesso então é só entrar em contato aqui com a rádio vir aqui na estrada do Dendê 659 Tauá Ilha do Governador queria agradecer demais a presença de vocês agradecimentos finais 10 segundinhos pra cada um que o nosso tempo acabou a gente que agradece foi um prazer ter contribuído nessa tarde tão bonita e a gente vai pra casa feliz um prazer receber vocês também vou muito feliz Leandro Cardoso com certeza a gente tá muito grato de poder contribuir também do convite e também mandar um beijo pra minha mãe Marta que assiste ouve todos os dias ah que maravilha que sempre tá ouvindo a gente uma maravilha a gente volta semana que vem com o diretor de cinema Clóvis Melo pra conversar tudo sobre Divaldo o filme tá bom minha gente semana que vem a gente volta muito obrigado um prazer enorme Juliana um beijo toda a técnica e até semana que vem um abraço a Rádio Rio de Janeiro apresentou com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito falando de arte trazendo para você o teatro a música a música a música